No vídeo de hoje vocês vão ver animais, dinossauros e unidades modificadas tentando sobreviver a desafios lotados de armadilhas. Fala galera, aqui é o Abbott e bem-vindos a mais um React de Animal Revolt Battle Simulator. E o primeiro desafio é lotado de armadilhas. Mano, olha isso, velho. Tem uma armadilha giratória, tinha uma super armadilha de perfurar animais. E aí, ó, essa é diferente, hein? Essa armadilha ali eu nunca tinha visto. Primeiros desafiantes. Nossa, o amigão já, na primeira já foi eliminado. Então já dá pra ver que esses espinhos iniciais são muito fortes. Olha o lobisomem, mano. Ih, olha a titano boas. Mano. Antiveno eliminado. Nossa, cara. O que é esse, amigão? Nossa, foi tão rápido que eu nem consegui identificar os amigões. Boyfriend. Foxy. Azul babão eliminado. E só tem o Foxy vivo. Foxy, cuidado com a titanoboa, mano. Você deitou em cima dela. Caiu no calabouço das titanoboas. Vai ser eliminado. Olha o boyfriend. Foi eliminado também. Geral eliminado. Galera, deixa o like e se inscreva no canal. Bora bater a meta de 2 mil likes pra eu continuar com esses vídeos maneirões de react. Porque tá indo os dinossauros cheios de armaduras. Ih, mas armadura não adianta com esses espinhos. Vamos ver o seu rápido com armadura. Tipo, titanoboa acabou com ele. Cabritão, urso polar, tigre e búfalo africano. E hipopótamo lá atrás. Mano, esses tem uma chance grande de chegar até o final, hein? E ninguém conseguiu chegar no final até agora. Nó. Os titanoboas tão dormindo? Mano, acordaram. Vai lá, urso polar. Pulou. O urso polar até agora é quem foi mais longe. Mas tem uns baita, uns jacaré, uns purasauro como última armadilha. Mano, e o tigre tá caindo no calabouço das titanoboas. Esse desafio vai ser muito difícil de finalizar. Caraca, velho. Que legal. Tá cheio de animais com armaduras e animais modificados, unidades modificadas. E o búfalo africano modificado? Mano, que legal. Não, pulou, mano. Conseguiu. Se pegar e eliminar o porco, é vitória. Nossa, cara. Por um segundo. O búfalo africano modificado foi o que foi mais longe. Olha lá, o cara é de uma espada só, vai matar o porco. Matou o porco, vitória. Caraca, hein, meu amigão? Olha o Cartoon Cat vindo atrás e venceu também. Beleza, dois dinos dinos modificados. Um passou pela primeira armadilha, o outro tá preso, foi eliminado. Cara, levanta rápido. Se cair na armadilha da titanoboa, não tenho que fazer eliminadas. Batman 1, Batman 2 e Batman Cartoon Cat. Que isso, Batmans? Beleza, só um Batman tá vivo. Vamos, meu amigão. Levou. Levou, mas tem chance. Não cai no abismo. Não cai no abismo. Caiu igual um besta. A titanoboa tá brava, hein? Vai cair. Besta titanoboa, vai cair junto? Ô, louco, e agora? Um monte de esqueletão. Uns 10 já vai aí, ó. E foi nada, só foi um. Caraca, velho, né? Essa armadilha ali fez uma limpa neles. Agora é passar rapidão, porque eles são levinhos. Ih, mano, eles são muito lerdo. E foram todos. Todos foram esmagados pela armadilha dos espetos. E tem um esqueletão que quebrou todas as pernas ali, né, mano? Olha, tem uma perna só. Olha isso, mano. Ele tá tentando sair e andar com uma perna só. Nossa! Foi jogado pra lua e foi eliminado. Próximos desafiantes. Herbívoro gordão. Cabeçudo rápido. O amigão que tem uma marreta no rabo. E o carneficina que foi o primeiro a ser eliminado. Carneficina, você já foi melhor, hein, amigão? Eu não acredito. E o marreta burlou. Não, marreta. Vem por aqui. Não vai passar no espinho, não, mano. Marreta, que isso, meu amigo? Marreta eliminado. Cês viram que o Abut inventa um monte de nome pros bichos. Nossa, olha o carrinho do... Eliminado o carrinho. Vamos lá, Freddy. O Freddy da Deep Web. Tô sentindo que o Freddy vai bem. Dá um pulão. Eliminado. Olha o caminhãozão. Nossa. Ninguém sobreviveu. Caraca, hein. Eu achei que nessa alguém ia conseguir. Bateu. E sobreviveu? Ô, louco, caminhão. Você foi bem, mano. Carinha do Tebis. Aqui se miss. Um jacarezão... Olha aqui se miss. Que isso, mano. Explodiu tudo. Só sobrou o amigão que eu não sei o nome. Alguém sabe o nome desse amigão aqui? Eu não sei. Levou. Foi pro abismo. E esse amigão que é muito gordão provavelmente também vai levar e vai pro abismo. Três, dois, um. Levou. E explodiu. Próximos desafiantes. Rinoceronte, girafona amigona. Dino Dino que não vai na manicure porque não corta a unha. Mano, o rinoceronte ele tem... Ah, sabe por que eu ia falar que ele tem uma taxa alta de vitória, mano? Vai pra lua e vai pro chão. Elefantão se lascou. Todos se lascaram, né? Luigi Kissy Missy Roxa. É Kissy Missy isso daí? Ou é o Huggy Young? Ih, mano. Eu acho que é Kissy Missy diferentona, hein? Comente o nome. É Kissy Missy essa daí ou é outro personagem? Luigi... Olha o Mickey da Tipo Web, mano. Fazia tempo que eu não vi o Mickey da Tipo Web, hein? Olha lá, o maluco trolou tudo. Ah, não. Mas esqueci que tem os jacarezão purassauro, mano. Olha a Kissy Missy ali. É você, amigo. Ah, eu nem tinha visto ele. Ele e o Nato também. Ah, não, cara. Temos aí o Bob Esponja, o carinha do Roblox e uma das minhas unidades favoritas, o Huggy Young grudado. Os mini Huggy Youngs grudados, velho. E um monte ali que já caiu na armadilha das titanoboas. Mas olha que legal esses mini Huggy Youngs grudados, cara. Essa unidade é muito bem feita. Só que, infelizmente, eles caíram igual uns bestas na armadilha e vão ser esmagados pelos espinhos eliminadores. Galera, bora pro próximo desafio. Nossa, o próximo desafio é um baita, um desafio lotado de armadilhas, hein? Caraca, mano. Olha isso. E esse macacão aí de boné? Cara, tem alguma pegadinha gigantesca nesse desafio. Beleza, pra começar, todos os macacões e já tem uma armadilha de espinhos de ossos ali e outra de perfuradores ali. Lâminas giratórias, né? Nossa, no final... Nossa, mano! O louco que... A fase difícil. Beleza, todos eliminados. Amigões tartarugas ninja. Um levou, outro passou, um levou e o outro passou. Quero ver nessa. Levou. Nossa! Todos vão levar. A lâmina giratória é muito rápida. Todos eliminados. Mickey da Deep Web. Levou. Passou. Segunda armadilha... Passou. Olha o pateta e os mini-hug-hug. Levou. Não tem como, mano. Ih, velho. Eu tô achando que ninguém vai conseguir ganhar. Mini-hug-hug muito lentos. Levou na cabeça. Mano, eu tô sentindo que esse desafio vai ser impossível. Rinoceronte, tô torcendo por você. Levou na bunda. Ficou pendurado pela bunda. Agora não, hein, amigo? Pulou. Levou. Mano... Será que... Olha, o primeiro a passar. Wolverine, você foi o primeiro a passar. Ele vai conseguir. O que acontece? Vamos ativar a armadilha, né? Olha essa... Mano... Melhor armadilha que eu já vi na vida. Cara, chega o... O carinha ativa a armadilha e elimina o inimigo e a vitória. Boa demais. Mano, gostei demais, hein? Que isso, velho? Olha essa flecha. Olha, agora o... Eu dei nicho nesse daí, né? Vai conseguir também. Olha isso, cara. Que legal. Vamos, Luigi. Vamos, amigão. O Bob Esponja levou. Vamos, amigão dos Tabs. Passaram. Se levar, vai os dois. Se levar, vai os dois. Passa os dois. Agora, um leva a flecha. Olha, o Tabs estancou a flecha. Mito. Mas caiu. Caiu de burro. Mito demais. Bob Esponja ativa a armadilha. Galera, é o seguinte. Acabei de pensar na nossa palavra secreta. Se você assistiu o vídeo até aqui, primeiramente desce aqui embaixo. Deixa o like no vídeo. Bora bater a meta de 2 mil likes. E comente a nossa palavra secreta. Armadilha surpresa. Armadilha surpresa. Porque, mano, o burilão lá nem tá esperando que vai ter uma armadilha bem nas costas dele. E ele se lasca bonito. E a armadilha é forte. Armadilha surpresa é a nossa palavra secreta. Eu falo que o Roblox quadradão vai conseguir. Não conseguiu. É só falar que alguém vai conseguir e que não consegue. Sobre quem? Dermagorgon. Dermagorgon. Se levar uma flechona, desviou da flecha. Caiu de cabeça no chão. Vai levantar. Mano, o Dermagorgon parece uma flor, né? E vai ativar a armadilha surpresa de triturar o gorilão. Fala, amigão. Fala, amigão. Ativou. E triturou. Cortou o gorila no meio. Muito boa, cara. Essa armadilha. Mano, javali, cabritão, tigre. Olha o javalizão. O javali porco. É o javali da última fase, né? Ele tá vivo porque ninguém conseguiu eliminar ele. Só um, né? Mas ele reviveu. E tá aí na segunda fase. Pronto pra eliminar o gorilão bestão. Mano, você tá achando que você é um hipopótamo, cara? Hipopótamo, você tá achando que você é um rinoceronte? Ó. Olha aí esse dinudino que diferentão. Com uma super armadura vermelha. Nossa, o outro já saiu correndo com um louco. E passou pelo tiro. Levou. No rabo. Explodiu tudo. Olha a explosão, mano. Chuva de armadura vermelha. Ô, o amigo morreu ali? Um, dois, três e... Levou na cabeça. E explodiu. Que isso, mano? Você levantou igual um benção e morreu? Próximos e últimos desafiantes desse desafio. Tô torcendo pro... Esse... Esqueci o nome dele, velho. Nome difícil. Charlarodontosaurus. Mas já morreu? E levou o T-Rex na cabeça e foi jogado pra lua. Bora pro próximo desafio. O que que é isso? Propulsores a jatos que jogam num super triturador. Vários trituradores, né? E pelo jeito, a força do propulsor vai aumentando com o tempo, com a distância. E no começo, provavelmente, os pequenininhos vão ser eliminados. E no final, os gordões. Ó. E levou. Passou reto. E foi pego pelo triturador. Ficou pendurado. Ficou pendurado. Ficou pendurado e foi eliminado. Agora sim, vários. Nossa, foi tudo. Nossa, na primeira. Eu acho que só o Aquiles não vai na primeira. Aquiles é gordão, né? Mas nem nasceu. Olha, o Aquiles é pesado, hein, mano? Agora foi. Mano, quer ver que o Aquiles vai... Não. Aí, só mais um, só mais um. O Aquiles vai conseguir. Boa. Aquiles, mito demais. Deu uma espadadona e é vitória. Vai, Aquiles. Olha o outro, mano. Deu um socão, que massa. Eliminado. Aquiles, primeiro vencido. Ih, Javali. O Javali nunca na vida é muito magrinho. Muito magrinho. Olha, foi quicando de... Ó. Ó. Tá vivo? Não, mano. Ó, esses macacões vão no terceiro, eu acho. Eles são pesados. Ih, já foram. Ih, já foram, mano. Que isso? Eu achava que eles eram mais pesados, esses bestões. Amigão fantasma. No primeiro também? Ah, o Cão Infernal não, né, mano? O Cão Infernal é gordão. Ah, o Cão Infernal vai chegar até o final. Nó, no último. Vamos ver se ele vai ficar vivo. Levou. Hum, já era, Cão Infernal. Eliminado o Cão Infernal. Ah, não esqueça, deixa o like e se inscreva no canal. Bora botar a meta de 2 mil likes no vídeo pra eu continuar com esses reacts maneirões. E se você curte o vídeo e curte o canal, se inscreva no canal. E comente aí tudo o que você quiser. Comente a palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Comente tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Ah não, mano. Esse Dino... Aí, e foi. Vai conseguir. Se cair na plataforma, é GG. Mas caiu como uma lagartixa pra fora. Mas não sei como que vai ser vitória do amigão ali, porque o Carinha caiu. Cara, o elefante vai longe. Mas eu acho que no último ele não consegue. Ele não é mais gordão que aquele Dino Dino lá com o Triceratops, né, cara? Elefante pesa quanto? Mil quilos? Uma tonelada? Duas toneladas, será? Olha, virou da Hendo Santos? Um monte de mortal? Ah, caiu fora da plataforma, mano. Mas levou o esqueleto junto. Aí, ó. Alossauro e Charlarodontossauros. Eles são pesadores. Eu acho que eles pesam tipo um elefante. Um pouquinho mais, né? Nossa, ficou pendurado pelo rabo. Pô, caras. Foram triturados. Olha isso. Bugou e foi pro lado. Ah, os cavalinhos vão se lascar. Os cavalinhos são levinhos, ó. Que isso, cara? Pendurados e triturados. Aí, ó. Nessa daí, talvez consigo, mas eu acho que não vai, não. Primeiro não fez cócegas. O segundo fez um pouquinho. O terceiro mais um pouquinho. O quarto já levou pra cima. E o quinto se cair na plataforma. É GG. Olha, levou o esqueleto junto. Morreu todos. Pô, cara. Quase ganharam. Meu dinossauro preferido. O pescoçudão. O brachiosauro. Mano, eu adoro esse dinodino. E o nosso gorosão. Mano, esse dinodino é o mais pesado que já existiu em todos os tempos. E se ele levantar... Ele... Aí, ó. Perfeito, velho. Vitória do brachiosauro e do gorosão. Que é pesadão o gorosão, hein? Imitaram, né, amigões? Ih, gorosetongo, mano. E o brachiosauro caiu também, mas foi vitória. Vitória do brachiosauro. E pra finalizar, flagelo e T-Rex. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Para bater a meta de 2 mil likes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir, hein? Vamos ver se vai ser vitória. Aquele abraço... Vai ser vitória, mano. Vitória. Valeu e... Tchau! Tchau! Tchau!